Boa tarde pessoal, eu me chamo Carlos Alberto, sou criador do canal Colocando Verde Nossas Vidas, sejam todos bem-vindos ao canal e hoje vamos fazer mais um replante pessoal, replantio, vamos fazer mais um replantio, tá? Então solta a vinheta DJ! Bom pessoal, hoje nós vamos fazer o replantio, como sobrou aquele vaso de barro onde que estava meu pontia, vulgarmente boliviana, acho que é boliviana, então eu vou fazer o replantio desse cacto aqui ó gente, que é o telocacto setispino, tá muito escuro né gente? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui ó, agora sim, meu telocacto setispinos, eu ia deixar ele acabar de dar floração, mas ele não tá dando, ele não dá um tempo pra mim, já vem outra florzinha ali ó, vocês estão vendo ali, já vem uma outra florzinha, deixa eu virar aqui, já vem uma outra florzinha ali ó, tá vendo? Ele não dá um tempo, já deu quatro flores, já tá dando a quinta, tá saindo os brotos do lado, são dois novos cactos, então vou fazer o seguinte pessoal, eu já tive um procedimento desse tipo aí, que foi, eu vou... colocar esse cacto com o cavalo, todinho enterrado até aqui, eu vou deixar só essa parte pra fora, não vou decapitar ele, vou colocar com o cavalo e tudo, tá bom gente? Então vamos lá? Ok, procedimento já conhecido, argila expandida, tá, argilinha expandida, manta de bidim lá no fundinho, não sei se vocês estão vendo aí né, argilinha expandida, manta de bidim, aquele nosso substrato já pronto, vou colocar só uma mãozinha, pra sentar o substrato e agora nós vamos aqui, vai, vamos tirar essas pedrinhas, tá certo? Vamos tirar essas pedrinhas e... vamos retirar ele aqui, vocês podem ver que ele tá com uma raiz fortíssima, apesar de tá todo podre ali ó, apodreceu todinho, então o que eu vou fazer? Dá uma aliviadinha no torrão, não vou tirar o torrão, só vou dar uma aliviadinha aqui ó, pra caber lá no fundo do vaso, tá certo? E vai lá pro fundo, vai lá pro fundo, eu não vou tirar esse por enquanto... Tá vendo gente? Olha como é que tá isso aqui ó, e o bicho tá forte, olha só as raízes, como é que tão... Apodreceu tudinho aqui, mas aqui ó, as raízes estão fortíssimas, é com o que ele tá se mantendo... Então vamos lá, vai... Dá uma carcadinha de leve gente, tá certo? Pronto... Pronto... Só isso gente, só isso... Tá pronto aí gente... Agora eu vou encher com as pedrinhas... Agora eu vou pegar as pedrinhas gente, olha aí... Tem? Como vai? Tem? 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 Nota? Tem? Tem? Tem, tem? 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 Vamos fazer uma palhaçadinha aqui, vai. Pronto. Uma joaninha. Então tá aí, pessoal. Bom, replantei com, já que ele tá tão guerreiro, replantei ele com o cavalo e vamos ver a reação agora, tá bom, gente? Então é isso aí, pessoal. Mais um replantio do canal Colocando Vem Nossas Gidas e se gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri